Samara, não consigo superar a traição do meu marido. O que eu faço? Bom, como eu prometi pra vocês da outra vez, hoje eu já trouxe uma história de uma leitora que mandou o seguinte e-mail pra mim. Samara, estou casada há 10 anos e há 2 anos atrás descobri que o meu marido me traía. Quis me separar, ficamos na verdade um tempo separados, mas resolvi voltar porque eu amava muito. Hoje, mesmo depois desse tempo e de ter perdoado ele, não consigo esquecer a traição. Volta e meia me lembro dela. O que eu faço? Tia querida, olha só, traição vai ser sempre difícil, é sempre uma dor, principalmente pra quem é traída. Então, em primeiro lugar, sinto te dizer, opinião minha, tá? Você não perdoa ele, porque assim, quando a gente perdoa, eu não acho que a gente esqueça, não tem como a gente passar uma borracha no que aconteceu. Não é simples assim, mas a gente tem que usar a estratégia, sabe? Pra gente não ficar remoendo pra sempre aquela história, porque senão, qual é a finalidade de você ter voltado pra ele? Ah, porque eu amo ele. Beleza! Ama ele. Mas assim, e aí? Você vai ficar se corroendo por dentro? Sempre vai ter a desconfiança? É claro que a gente fala assim, demora muito tempo pra gente construir uma confiança, mas às vezes apenas segundos pra destruir ela. E é pura verdade mesmo. Só que se você tomou a decisão, refletiu e viu que você queria realmente estar com essa pessoa e ele também se dispôs a mudar, tipo assim, não cair mais no erro, não trair novamente, Então, filha, assim, tem que arranjar estratégias pra superar isso, sabe? Porque senão a relação de você e sua vida vai ser um inferno, entendeu? Procura uma terapia, se for preciso, faz uma terapia de casal, sabe? Conversa com ele, fala o que você sente ainda, ouve o que ele tem pra te dizer, joga aberto, sabe? Agora não também ficar igual uma desembestada falando a cada dia sim, dia não, tocando nesse assunto de novo. Aí realmente acho que nem vale a pena continuar, porque como eu falei, vai ser um inferno, né? E a gente sabe também que quando a gente é traída, isso afeta muito a nossa autoestima. A gente fica assim, ai meu Deus, por que ele me traiu? O que a fulano tem de melhor do que eu? Será que tá faltando o que e tal? O que tem de errado comigo? Então, assim, isso afeta muito. Dessa forma, você tem que buscar, depois a decidir voltar, você tem que buscar reconstruir, melhorar a sua autoestima, sabe? Fortalecer, na verdade, a sua autoestima. Porque se você sempre ficar encanada com alguma coisa assim, de que tá faltando alguma coisa pra ele, Ah, ele vai me trair de novo e tal, aí realmente você não vai ter vida. Você vai viver tentando preencher um vazio que às vezes só existe na sua cabeça, dentro de você, sabe? Vocês conversaram, decidiram voltar, o cara falou que não vai fazer de novo. Se você se propôs a voltar por amor, dê mais um voto de confiança pra ele. Eu sei que não é fácil, mas se você decidiu, arca com a sua decisão. Então, dê um voto de confiança pra ele. Trabalha a sua autoestima, trabalha essa questão da confiança dentro de você. É interessante buscar, assim, por que que houve essa traição? O que que realmente não tava tão legal que fez ele buscar fora? Não tô jogando a culpa em você ou nele, não tô culpando ninguém. Eu tô dizendo que se decidiram voltar a ficar juntos, tem que se avaliar o que que aconteceu pra chegar a tal ponto da traição. Tá faltando comunicação, tá faltando mais intimidade sexual, tá faltando mais carinho, mais afeto, tá faltando mais respeito, tá faltando mais cumplicidade. Tá faltando passar mais tempo juntos, sabe? Na correria acaba deixando pra lá. Tá faltando se cuidar, você se cuidar, ele se cuidar. Vamos buscar solução, o que que pode melhorar, o que que a gente pode fazer pela nossa relação. Eu sei que às vezes tem aquela história assim, quando um muda, consegue mudar o que tá em volta. Mas assim, na relação não é bem assim, não. Relação são duas pessoas, pelo menos as convencionais. Se tem que haver mudança, tem que estar os dois engajados. Não é só a mulher, não é só o homem, é todos os dois. Pra reconstruir a relação depois da traição. Espero ter ajudado e no próximo vídeo a gente vem com mais história de leituras. Grande beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho